E você sabia que mais da metade das brasileiras que tiveram filhos não planejaram a gravidez? Uma em cada mil mulheres engravida mesmo usando anticoncepcionais. A cantora Marília Mendonça, por exemplo, revelou que só ficou grávida porque parou rapidamente de se prevenir para fazer um procedimento estético, Rê. Por isso, os médicos alertam a maioria dos métodos contraceptivos falha por erro no uso. Veja agora na reportagem de Helene Cortez como reduzir ao máximo o risco de uma gravidez indesejada. Nesta selfie tem sete pessoas. Aqui os gêmeos estão na barriga. Fazendo ultrassom o médico vai e me diz que é gêmeos. Eu paralisei na hora, paralisei. Falei, como assim gêmeos? Sibeli, de 27 anos, ficou conhecida no Brasil inteiro depois que descobriu a quarta gestação. O anúncio nas redes sociais viralizou. Minha vida mudou completamente. Virou de ponta cabeça. E o susto não é só porque ela pediu demissão há duas semanas para empreender num negócio de doces artesanais, nem porque estava numa dieta rigorosa, com treinos pesados na academia e quase perto de atingir a meta de emagrecimento. É que ela usava DIU, o dispositivo intrauterino de cobre, que serve de barreira para impedir a gravidez, mas que simplesmente não funcionou. Os casos de gravidez com DIU, sejam eles hormonais ou DIU de cobre, são raríssimos. A taxa de falha para o DIU de cobre é de 0,6%. Sempre que a gente faz uma análise mais criteriosa desses casos, a gente encontra algum erro ou na colocação ou no acompanhamento daquela paciente ao longo do tempo. Quando se coloca um DIU de cobre, a gente costuma fazer um ultrassom transvaginal a cada seis meses para confirmar que o DIU está no local. No caso de Sibeli, não deu tempo nem do primeiro ultrassom. Faz só cinco meses que ela colocou o DIU. Confiei demais em algo que não é 100%. Também aconteceu com Ana Maria. O risco de uma mulher engravidar usando o DIU hormonal é baixíssimo, praticamente zero. É muito raro acontecer. Menos de 1% de chance. Para ser mais precisa, 0,2%. A Ana Maria só descobriu a gestação quando foi fazer o exame de ultrassonografia de controle, de manutenção, para ver se o DIU estava no lugar correto. Como é que foi sua reação? Então, levei um susto, né? Porque eu estava sentindo muitas dores e aí descobri a gravidez de sete semanas e um dia. O caso dela é ainda mais impressionante. Para a colocação do DIU, é obrigatório apresentar um exame de gravidez, o beta-HCG, aquele de sangue. E veja, o dela deu negativo. Existe um tempo inicial da gestação em que a gente não consegue. Nem no exame de gravidez ainda é positivo e muito menos o exame de ultrassonografia consegue visualizar essa gestação dentro do UTA. Eles tentaram retirar o DIU. Como a gestação se localizava abaixo do DIU, tracionar esse DIU provavelmente poderia também trazer junto a gestação. Foi uma gravidez de alto risco, muitas dores, muito sangramento eu tive, descolamento de placenta. Uma hora o DIU estava grudado no saco gestacional, outra hora depois que estava um pouco mais avançada a gravidez, o DIU poderia furar a placenta e causar um parto prematuro. Ana Maria tem 41 anos e 4 filhos. Não planejava ser mãe novamente. Ainda estou com muito medo, porque eu não sei como que vai ser o meu parto. Mais da metade, ou exatamente 55% das brasileiras que tiveram filhos, não planejaram a gravidez. O percentual é acima da média mundial de 40% de gestações indesejadas. Um leve vacilo, um pequeno deslize. Foi assim que Marília Mendonça anunciou a gravidez do primeiro filho, Léo. A cantora suspendeu o uso do anticoncepcional para uma cirurgia plástica e foi a brecha suficiente para a surpresa. Uma em cada mil mulheres engravida usando anticoncepcionais. Mas se usar errado, essa probabilidade sobe para até 80 chances. Foi o caso de Thalita. Na minha primeira gravidez do João Pedro, eu tinha 19 anos. Estava prestes a entrar na faculdade. Thalita se prevenia. Tomava certinho, porque eu morria de medo de engravidar. O que ela não imaginava é que o antibiótico poderia cortar o efeito das pílulas. Eu tive infecção de urina, eu tomei três injeções, que eu não me lembro o nome, que era antibiótico muito forte. O uso de antibióticos diminui o efeito de qualquer outra medicação do corpo, incluindo os anticoncepcionais. Existe uma tabela que poucas mulheres conhecem. As pílulas combinadas ou de hormônio, assim como o adesivo, tem uma margem de falha de 9%. Quando a gente pensa no horário errado do anticoncepcional, quando a gente pensa pular um dia do anticoncepcional, quando a gente pensa errar o dia da injeção que é tomada daquela medicação injetável, tudo isso é englobado na porcentagem de eficácia daquele método no uso habitual. E existe o uso que a gente chama de uso perfeito, que é o que vem na bula de todas as medicações. As interferências no resultado podem ser diversas. Por exemplo, a pílula combinada é a mais usada, ela tem os hormônios estrogênio e progesterona. Pela facilidade, as mulheres não buscam ajuda na escolha desse método. Por isso, a taxa de eficácia é muito variável. A escolha desse tipo de pílula tem relação com a idade, com o peso e outras questões de saúde. O uso de outras medicações para outros problemas de saúde, por exemplo, antidepressivos, anti-hipertensivos, medicação para colesterol, medicação para diabetes, medicações de uso contínuo crônico por outras doenças. Podem diminuir também a sua eficácia. Fora que muita gente pula uma ou outra por esquecimento. Para essas, muitas vezes se recomenda o adesivo. Mulheres que moram em regiões de praia, onde tem uma sudorese mais aumentada, entram mais na água. Isso tudo tem que ser levado em conta para a escolha desse método. Há mulheres que preferem o diafragma. Mas, ao mesmo tempo, não tem uma grande eficácia justamente pelo erro de uso. A posição em que a mulher tem que colocar isso é um pouco desagradável para a mulher, então, às vezes é um pouco dolorida. E, claro, entre os mais arriscados de todos, está a tabelinha. Em determinado mês, o seu período fértil pode ter um dia a mais para cá, um dia a menos para lá. E isso interfere na sua chance de gravidez. Como é que fica a injeção? Da mesma forma que as pílulas, as injeções também podem falhar. O principal fator de falha que a gente vê hoje em dia é o uso de outras medicações como antibióticos. E com a Thalita, também falhou. João Pedro já estava com quase quatro anos e os planos mudaram de novo. Bagunçou tudo, minha vida. Aí eu desisti de estudar de vez. Thalita recebia o anticoncepcional injetável todo mês. E aí eu descobri que estava grávida dela. E dessa vez eu não tomei nenhum antibiótico. Não tomei nada que pudesse cortar o efeito. Pietra chegou com um recado do médico e do farmacêutico e já estava na bula. E ele falou, ah, você foi a premiada, porque todo anticoncepcional, todo método contraceptivo é 99% seguro, não é 100%. Se você engravida usando corretamente algum método, é porque era para engravidar mesmo. E a filha da Ana Maria, que aparece grávida na nossa reportagem, já nasceu. E ela manda uma foto da bebê Isadora para a gente. Olha que coisa mais linda, muita saúde, tanto para bebê quanto para mamãe.